10. Conclusão. É melhor arriscar coisas grandiosas alcançando trunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem na mediocridade que não conhece vitória nem derrota. 10. Franklin Roosevelt. Hoje em dia você vê casos de pessoas simples, sem instrução, até mendigos, ficando ricos, vê jovens e até crianças ficando milionárias, seja na internet ou fora dela e se pergunta como você, com estudo, instrução e carreira sólida, ainda não conseguiu o mesmo feito. 11. A verdade é que é sim, mais fácil um médico ou uma criança ficar milionária do que você. Eu sei que é difícil ouvir isto mas a boa notícia é que ficar milionário está acessível a qualquer um e cada vez mais fácil. 12. É possível reverter o seu quadro, qualquer um tem chance desde que compreenda certos princípios, hábitos e atitudes das pessoas que chegaram lá. A maioria destes pobres e jovens que enriquecem não possuem o excesso de conhecimento muitas vezes errado que nos atrapalha a conquistar nossos sonhos. 13. Principalmente para as pessoas de meia idade ou mais, neste início de século XXI, que não se integraram totalmente à vida digital, e têm mais dificuldade para compreender as infinitas possibilidades de enriquecimento que este novo século está trazendo para os instruídos online. 14. Riqueza e frugalidade. Outro fator de extrema importância é que diferente do que pensamos, o retrato de um milionário é muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. 15. Elas associam riqueza com ostentação e todo milionário que construiu sua própria riqueza sabe bem que estes são predicados que andam em direções exatamente opostas. 15. Um dos maiores atributos para se enriquecer é a vida frugal que não abandona o mesmo depois de ricos. 16. Um dos maiores tronfos para se enriquecer é o quanto mais se consegue separar para investir, e esbanjar não coaduna com este objetivo. 17. Desvantagem injusta. Alguns destes principais padrões pessoais que levam o pobre sem instrução ou jovens sem experiência a ganhar milhões são, eles não têm nada a perder enquanto nós, mesmo também não tendo, muitas vezes achamos que temos. 18. Eles não sabem muitas coisas, e isto mesmo parecendo um problema para nós, muitas vezes pode ser a solução. 19. Eles não têm oportunidades no emprego formal, o que muitas vezes nos traz uma falsa sensação de segurança e acomodação, que nos impede a voos realmente grandes. 20. Eles não têm dinheiro suficiente como muitas vezes nós também não, mas eles não sabem usar isto como desculpa. 21. Eles não sabem que não sabem vender, então eles simplesmente vendem até conseguir vender. 22. Conhecimento sem aplicação não adianta nada. 23. Eles não sabem escalar negócios, por isso para eles torna-se óbvio executar antes de planejar, e simplesmente fazem as coisas acontecer. 23. Eles não ficam reclamando que não têm boas ideias. 24. Executam as que têm, as simples que funcionam já são suficientes. 25. Eles não reclamam por não ter sistemas automatizados simplesmente fazendo tudo eles mesmos. 26. Eles não têm o menor receio do que os outros possam achar ou dizer sobre seus erros ou acertos, sabem que tudo não passa de opiniões. 26. Eles executam se preciso improvisando com os recursos que têm, pois sabem que o feito é melhor que o perfeito. 27. Eles estão acostumados à obrigação diária entre reclamar ou seguir em frente e por sobrevivência sabem qual escolher. 28. São movidos diariamente por fé, têm o exercício de crer no invisível, têm o exercício de que o futuro se constrói fazendo hoje. 29. Eles têm foco até por falta de opção, e sabem seguir em frente em direção a alvos mesmo sem planos. 29. A necessidade é mãe da criatividade. 30. O resultado deste livro é fruto do interesse do autor no tema Enriquecer, desde sua adolescência quando perdeu seu pai e precisou largar a faculdade para trabalhar. 31. Sempre empreendedor e avesso ao trabalho formal, faliu algumas vezes aprendendo com muitos erros. 31. Formou-se tarde em direito, tornou-se jornalista e consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas. 32. Após cinco anos praticamente dedicados à pesquisa sobre o tema, fazendo cursos, lendo centenas de livros sobre o assunto, principalmente literatura especializada americana e inglês, 32. Estudou na América, tornou-se empreendedor digital e investidor da Bolsa de Valores até começar a escrever sobre o assunto como forma de ajudar tantas pessoas que conhecia com problemas financeiros. 33. Entre as principais descobertas aprendeu que os verdadeiros milionários vivem abaixo do padrão que poderiam viver, 33. Dedicam seu tempo, energia e dinheiro para construir riqueza, acreditam que a independência financeira é mais importante que o status social, 34. E sua riqueza não vem de heranças ou de prêmios e loteria. 35. Eles ensinam seus filhos a ganhar e fazer dinheiro, são especialistas em identificar oportunidades e executá-las, 35. Sabem focar seus objetivos com determinação para concretizá-los, sabem escolher suas profissões e sabem que para aprender a fazer dinheiro ou fazer o dinheiro trabalhar para eles, 36. Precisam se atualizar constantemente, nutridos por informações precisas e educação financeira continuada. 36. Sabem que enriquecer é um processo contínuo e não uma condição a se alcançar. 37. Sabem que ser rico é um estado de espírito e mental que mesmo sem dinheiro, 37. Ou se eventualmente perderem tudo o que tem, podem se reerguer de novo sempre. 38. Creio que todas as pessoas do mundo sonham em ser ricas, fomos projetados para abundância, fartura e segurança. 39. Trabalhamos não para pagar contas, mas para conquistar sonhos e eles crescem à medida que os realizamos. 39. Esta foi minha busca inalcançável por muitos anos até que alguns fatores coincidentes me levaram a encontrar as seguintes fórmulas milionárias simples, 40. Que já foram usadas com sucesso por muitos, 5 passos para enriquecer no século XXI. 41. Adapte sua maneira de pensar e seus hábitos à forma de pensar e atitudes dos ricos. 42. Busque educação financeira e busque conhecer investimentos sofisticados das Bolsas de Valores. 42. Aprimure seus conhecimentos e investimentos em comoenriquecer www.comoenriquecer.com.br. 43. Empreenda no mundo digital e aproveite as oportunidades milionárias do Era da Hiperconectividade. 44. Saiba como vender pela internet e criar negócios lucrativos partindo do zero com a fórmula online, www.formulaonline.com.br. 45. Busque metores. Leia tudo sobre as pessoas que já conquistaram riqueza, elas têm muito a ensinar sobre o tema. 45. E não se esqueça, enriquecer é possível e é para você. 55. Comece agora, se você não fizer por você, ninguém mais fará.